Salmos de número 23 Salmos 23 no hebraico é Terrelim Esdrim Shalosh Salmos de número 23 versículo 1 ao versículo 6 Ahat Sheche diz assim a palavra do Senhor o Senhor é meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias pai amado nós oramos mais uma vez a ti nós estamos aqui sedentos para ouvir a tua voz fala conosco Senhor abre a porta da tua palavra que abençoa de uma maneira especial que cada um de nós que estamos aqui também os que estão nos acompanhando pelas redes sociais possam ser alcançados por tua graça pelo teu Espírito Santo nós cremos no Senhor que é onipresente onisciente e onipotente oramos a ti pai no nome de Yeshua glória a Deus bendito seja o Senhor para sempre pode sentar e abra o seu coração salmos de número 23 acredito que todos aqui já leram o salmo 23 eu quero pregar a palavra de Deus nesta noite a você com certeza o Senhor tem algo importante para falar conosco nesta noite glória a Deus o tema da mensagem é declarações e convicções sobre aquele que é o seu dono você tem um dono você queria sim diga bem eu não sou dono de mim mesmo apesar de que as vezes nos comportamos como somos o dono do nosso próprio nariz as vezes a gente tem essa meninice nós temos um dono você tem um dono e ele está sentado no alto sublime trono acima dele não há absolutamente nada nada está acima dele e ele é o meu dono é o seu dono é o nosso dono amém glória a Deus o salmista faz declarações e convicções acerca do seu dono o salmista aqui é o Melk David rei Davi o rei Davi ele faz declarações e convicções acerca do seu dono é importante quando nós temos algo a falar sobre o nosso dono quando nós temos algo a falar e isso é verdadeiro naturalmente flui naturalmente isso vai fluir de maneira que você vai ficar preso ou presa dentro desse contexto você não vai conseguir sair dele no dia que você não vier o culto você vai sentir uma falta um vazio alguma coisa está faltando existe um espaço ali porque se você por algum motivo se desviar um pouco desse contexto espiritual você vai perceber que algo dentro de você vai te apertar vai te incomodar vai te fazer lembrar vai trazer a tona a sua mente a sua consciência de que você tem um dono e você foi chamado por ele você foi vocacionado por ele existe uma função nas suas mãos olhe para as suas mãos isso é profético olhe para as suas mãos assim existe uma função que o Senhor reservou especialmente para você e está nas suas mãos e o Senhor quer usar a tua vida agora traga esse ambiente espiritual para a tua vida experimente isso viva isso não procure sair nem para a direita nem para a esquerda desse conceito espiritual mas procure estar no centro da vontade de Adonai da vontade do Senhor aleluia o Senhor vai te encontrar aonde você estiver glória a Deus aonde você estiver ele te encontrará sabe por que olhe para mim ele é onipresente aleluia não tem como fugir da sua presença não há como fugir nós agimos como meninos crianças a expressão bíblica se refere a isso nós agimos como crianças muitas das vezes como que se Deus não estivesse nos enxergando como que se nós pudéssemos nos esconder de Deus e não existe possibilidade alguma para isso o Senhor te contempla todo o tempo o tempo todo glória a Deus isso é bom isso é tão bom isso é tão importante isso me alegra porque eu não consigo me encontrar sozinho porque o Espírito de Deus está comigo todo dia todo tempo o tempo todo se eu clamar e invocar essa presença esse ambiente espiritual certamente que você vai sentir a presença dele aleluia e ele ele profeticamente disse olha aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio deles aleluia bendito seja Deus você pode recepcionar a presença do Senhor aí glória a Deus quando nós iniciamos um relacionamento após um certo tempo podemos tirar conclusões e além de tirar conclusões podemos também fazer referências acerca de tal pessoa em que nós estamos nos relacionando e isso é fato o tempo vai trazer situações vai gerar experiência um tempo de relacionamento produzirá com toda certeza conclusões e referências que você pode fazer de alguém que você se relacionou ou de alguém que você está se relacionando e essas experiências tem pontos positivos é aquele que nós amamos que nós gostamos mas também tem os pontos negativos e os pontos negativos eles são também importantes porque Deus ele sabe moldar o homem ou a mulher você acredita nisso diga amém e Deus ele consegue nos moldar segundo a sua multiforme sabedoria muitas das vezes da maneira que nós nem esperávamos nem esperávamos mas se você estiver em sintonia com ele você vai entender que mesmo nas coisas ruins o senhor estará caminhando contigo glória a Deus bendito seja o senhor a palavra de Deus diz que Sadraque Mesaque e Abednego Misael Ananias e Azaria em Babilônico Sadraque Mesaque e Abednego eles estavam foram lançados dentro da fornalha de fogo e eles estavam dentro da fornalha de fogo e o rei olhou e viu quatro pessoas o senhor estava lá com eles glória a Deus a experiência era horrível ser lançado dentro de uma fornalha mas o senhor não irá te abandonar ele vai entrar com você na fornalha ele vai sair com você na fornalha ele vai segurar na tua mão e não é do agrado de Deus e nem muito menos da intenção do senhor largar da tua mão é por isso que nós temos que segurar na mão dele e não soltar por nada glórias ao nome de Jesus se você se você assumir essa postura e se agarrar com o senhor com a intenção de jamais soltar você vai passar por desertos por dificuldades por situações o senhor caminhará contigo e você vai poder cantar a vitória para a glória do senhor dos exércitos bendito seja Deus para sempre os pontos positivos e negativos ficarão expostos se forem analisados em uma relação preste atenção os pontos positivos e negativos ficarão expostos se nós analisarmos o contexto de uma relação o problema é que nós humanamente falando nós fixamos mais em um lado e visualizamos mais aquilo que é ruim e gravamos aquilo que é ruim e aquilo que é ruim provoca traumas provoca feridas que traz cicatrizes mas preste atenção comece a visualizar aquilo que é bom olha onde até você chegou até aqui o senhor te guardou até aqui te sustentou o senhor você caminhou por situações difíceis mas a mão do senhor foi que te trouxe até aqui aleluia glória a Deus essa relação se você parar e analisar não foi você que chegou até aqui foi o senhor que te trouxe até aqui levante a sua mão e dê glória aleluia bendito seja Deus não foi eu que cheguei até aqui de minha capacidade jamais eu conseguiria mas eu creio existe um Deus nos céus velando por sua palavra para cumpri-la e Deus te chamou ele te vocacionou ele disse vem filho participa comigo deste reino e o senhor não te abandonarei diz o senhor dos exércitos glória a Deus tome posse desta palavra que é profética tome posse começa a visualizar no contexto dessa relação o lado bom aleluia que vai te encher de gozo você vai encher os seus lábios na sua boca de cânticos e adoração àquele que está sentado no alto e sublime trono que jamais esqueceu de você momento algum ele o tempo todo esteve cuidando está cuidando estará cuidando eu creio que estará cuidando porque jamais eu abandonarei então a mão poderosa de Adonai estará sobre a sua vida adore a ele por isso glória a Deus aleluia ficarão expostos os sinais negativos os pontos negativos e positivos se nós pararmos e analisarmos como é que analisa uma coisa meu querido faça uma retrospectiva é tempo de fazermos uma retrospectiva sente-se numa mesa convide o senhor para fazer uma retrospectiva contigo sente-se numa mesa nós estamos finalizando o ano de 2022 daqui a pouco nós vamos entrar em 2023 sente-se numa mesa faça uma avaliação desse relacionamento que você tem com o senhor e começa a visualizar os pontos positivos olha aqui para mim você vai encontrar que você cresceu um pouco mais aleluia você não é mais aquele aquele menino na fé que éramos outrora mas não Deus o espírito de Deus tem promovido para nós todos os dias algo a mais para que possamos glorificar e exaltar o nome do senhor glória a Deus o problema é que nós não paramos para fazer essa reflexão ficamos fixado em um ponto negativo e dali vem os traumas e ali vem as paralisia mas o que que o senhor quer que eu e você tenhamos essa unção que Melk e Davide o rei Davi tinha esta graça que Melk e Davide tinha de parar e refletir não há lugar melhor a não ser na tua presença não há lugar melhor a não ser na tua casa os piores os salmos lindos Melk que Davide escreveu quando ele viveu tempestades quando ele viveu momentos difíceis na vida dele e no salmo 23 ele expressa coisas interessantes aqui glória a Deus presta atenção muitas das vezes não nos preocupamos com isso ou não damos valor a isso valorize isso se sentar você em Deus começar a olhar pra você alguma coisa em você mudou e foi o Senhor que proporcionou isso pra você valorize isso você não é mais o mesmo você cresceu e as intenções do Senhor para a tua vida para o teu ministério tem algo maior ainda para acontecer porque Deus ele nunca nos dá tudo de uma vez você morre e você não consegue tudo de uma vez aqui mas um dia nós o veremos face a face como ele é aleluia e tudo 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 o Senhor irá colocar expostos para os nossos olhos contemplar e glorificar e exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores bendito seja Deus presta atenção Deus se importa com isso com isso o que pastor Deus quer se relacionar conosco de uma maneira que seja perceptível que ele está junto com você e você está junto dele você percebe o que eu estou dizendo aqui Deus quer se relacionar comigo e contigo de tal maneira que seja perceptível você e Deus e Deus e você aleluia glória a Deus o salmista diz assim o Senhor é meu pastor o Senhor é meu pastor ele é o meu pastor presta atenção parece um egoísmo Melec Davi está dizendo ele é meu eu não vou dividir com ninguém escute aqui quando Melec Davi diz o Senhor é meu eu não divido com ninguém não é egoísmo é um relacionamento espiritual que Deus quer ver fluir na sua vida em cada um de nós o que que ele é seu Melec diz assim o rei Melec rei Davi Davi Melec Davi ele diz assim olha o Senhor é o meu pastor glória a Deus quando ele diz ele é o meu pastor Davi está fazendo referências mas meu é um pronome possessivo determinante meu pronome possessivo determinante nesse pronome nós encontramos uma experiência de vida incrível com coisas boas e ruins entre Melec Davi e Adonai o Senhor dos Exércitos amém então esse pronome nos deixa enfaticamente nas sagradas escrituras falando de um relacionamento que teve coisas boas e coisas ruins mas o salmista enfatiza que o que ele toma posse não eram as negativas mas se as boas que ele viveu com o Senhor aprenda isso por favor aprenda isso Davi viveu coisas horríveis que eu não tenho tempo para falar sobre todas elas mas você conhece um pouco de Bíblia assim como eu faça uma reflexão as coisas ruins que Melec Davi as coisas ruins que o rei Davi viveu no entanto qual é que ele toma posse para que faça parte da sua vida ele toma posse e na sua frase na sua expressão ao Senhor ele diz ele é o meu pastor e eu não divido com ninguém eu não abro mão para minha família eu não abro mão para o meu amigo eu não abro mão para o meu patrão eu não abro mão para absolutamente ninguém porque ele é meu e eu sou dele bendito seja o Senhor para sempre você entendeu isso? levante a sua mão para o céu e dê glórias ao nome bendito de Jesus Mel que David assume uma postura com relação a Adonai dizendo o Senhor é o meu pastor pastor é o guia espiritual olha o que Davi está dizendo pastor é o guia espiritual é aquele que conduz é aquele que protege é aquele que alimenta é isso que David está querendo dizer ele é o meu pastor ele é o meu guia espiritual se tem alguém que eu quero conversar e pedir conselho e ouvir é ele porque ele é o meu pastor é ele que me protege é ele que me conduz é ele que me guarda é ele que me alimenta o teu alimento vem dele a tua proteção vem dele Deus está guardando a sua vida Davi está fazendo referências ao seu pastor o seu guia espiritual meu irmão nós vivemos uma geração que ela é fácil de ser moldada é por isso que eu amo a geração judaica eu amo os judeus preste atenção o judeu ele vai para São Paulo ele vai para Bahia ele vai para o Egito ele vai para qualquer lugar do mundo ele continua sendo judeu aí vem um baiano eu sou baiano vem um baiano de lá da Bahia chega aqui em São Paulo e começa a falar paulista ele abre mão de suas raízes a palavra de Deus nos ensina não abre mão das raízes espirituais que temos que aprendemos que somos aquilo que somos Melo que Davi diz ele é o meu pastor é ele que me guia é ele que me guarda é ele que me alimenta é ele que me protege não há nada e sabe quem que está falando aqui Melec rei Davi não era alguém comum como eu e você não era um rei soberano de Israel apesar de ser o soberano de Israel ele diz é o senhor que me guia não é o meu braço forte não é a posição de honra que eu cheguei não é ele toda honra a ele toda glória a ele porque é ele tudo para ele por ele para ele são todas as coisas bendito seja o senhor para sempre aleluia bendito seja o senhor para sempre abre o seu coração quero pregar para você e o tempo já passou Davi descreve muitas experiências em sua história e nessas experiências tinha batalhas conflitos decepções e vitórias atenção não foi só coisa boa batalhas conflitos decepções e vitória percebeu que vitória foi só um mas teve muitas outras coisas além da vitória ou seja aprenda com o rei Davi aprenda com a palavra de Deus a vitória vem depois de muitas coisas acontecer pegou isso diga amém a vitória vem mas primeiro Deus vai moldar você primeiro Deus vai colocar você do jeito que ele quer que você seja da maneira que ele quer que você reaja primeiro coisas espirituais irão acontecer para moldar o teu caráter e depois de teu caráter moldado bendito seja o senhor a mão de Deus vai aparecer na tua vida para te dar vitória a mão de Deus vai abrir uma porta para você passar a mão de Deus vai enviar anjos ao teu respeito para te guardar e te guiar e te levar de todo mal quando se acredita diga glórias ao nome de Jesus sabe qual é o nosso problema na maioria das vezes desanimamos quando a vitória já está do outro lado da porta quantas vezes nós desanimamos enquanto a vitória está do outro lado ó a porta ia se abrir e você parou e aí a catraca vai girar novamente essa palavra é profética para você nesta noite abra o seu coração e eu não vou ter tempo de pregar os três pontos que eu destaquei vou ficar no primeiro qual era o segredo da experiência do Melec e David do rei David o segredo de sua experiência estava em ter ter determinado que o Senhor era o seu pastor você será diferente você não vai ser igual a ninguém se você determinar que o Senhor é o teu pastor e isso for verdade isso soar com verdade e isso fluir com verdade o que que fluir com verdade é um vínculo de relacionamento que eu tenho com ele e ele comigo se isso for verdade se o Senhor é o teu pastor você vai experimentar de coisas que outras pessoas comuns não irão experimentar porque eu disse pessoas comuns porque aquele que é de Deus é espiritual você está entendendo diga amém eu e você somos espirituais o Espírito de Deus habita em você habita em mim o Espírito Santo habita em nós o segredo de Melec e David estava em ele ter determinado que o Senhor era o seu pastor isso lhe trazia uma garantia cuidado proteção e provisão do céu oh glória cuidado proteção e provisão do céu nada me faltará se você tiver cuidado proteção e provisão dos céus pode até vir a luta mas você vai ficar de pé e exaltar ao Senhor porque você tem um vínculo de relacionamento espiritual com Ele com Ele não é com o seu poder aquisitivo não sei quem sabe que está me ouvindo aí não é o seu poder aquisitivo não é a mão de Adonai que promove proteção que promove segurança que promove aleluia a provisão do céu no momento certo Ele dará ordem a teus anjos ao teu respeito para te livrar de todo mal quantos creem mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingidos porque você é um super homem uma super mulher não é porque o Senhor está com a mão estendida sobre a tua vida para te guardar e qual é o segredo disso Ele tomou posse o Senhor é o meu pastor Glória a Deus isso fluia entre David e Adonai isso fluia de forma perceptível e compartilhada ok preste atenção nisso isso fluia de forma perceptiva e compartilhada você percebeu que Deus está com você você percebeu e você consegue compartilhar isso será que as pessoas olham para você e vê um homem de Deus uma mulher de Deus porque todos que olhavam para Melk e David olhavam para eles e Davi é um homem que Deus escolheu porque porque era diferente a sua atitude era além apesar de ser rico rei soberano ele não abria mão do Senhor como seu pastor o seu guia glória a Deus aleluia então isso fluia isso o que esse relacionamento fluia de forma perceptiva todo mundo percebia além de David Melk preste atenção se eu não percebo que Deus está comigo está me faltando alguma coisa porque a primeira coisa que eu tenho que ter é a convicção de que eu fiz um voto que eu assumi um relacionamento com ele então isso me traz garantia de que ele está comigo e eu estou com ele e nós assinamos um contrato de sangue na cruz do calvário bendito seja Deus aleluia ele assinou com seu próprio sangue aliança que você fez com ele ele assumiu com seu próprio sangue então quando eu entendo isso eu isso é perceptível a mim e não só perceptível a mim como também isso é compartilhada eu consigo compartilhar isso para aqueles que estão ao redor de mim da minha vida vai fluir a graça de Deus a unção de Deus e as pessoas vão observar nas minhas atitudes nos meus atos na minha vida Deus está operando na vida deste homem Deus está operando na vida desta mulher levante a sua mão receba isso é profético Deus está operando na sua vida Deus está operando na sua vida Ele está fazendo o mover do Espírito de Deus está aí sobre a tua vida adore a Ele bendito seja Adonai para sempre aleluia aleluia a mão do Senhor está aí sinta o mover de Deus aí na tua vida sinta a unção sinta a graça sinta o movimento do Espírito de Deus sobre a tua vida fique de pé por favor glória a Deus eu vou parar aqui bendito seja Deus glória a Deus isso precisa fluir em mim ah passou ultimamente eu não consigo ter essa percepção preste atenção que eu vou te ensinar alguma coisa aqui eu aprendi com as sagradas escrituras preste atenção quando é que você facilita o modelo para que você perceba quando a sua vida exalta ao Senhor por isso que eu falei aqui quando a Karine louvou e nós estávamos adorando aqui tudo é pra Ele se é pra Ele Ele estará presente agora se for pra alguém pra exaltar alguém pra encher o ego o ego de alguém como a maioria por aí fazem vai cantar na igreja eu acho isso um absurdo enche o ego das pessoas e nós não estamos aqui pra encher o ego de ninguém nós estamos buscando a comunhão com aquele que está sentado num alto e sublime trono é para Ele toda honra toda glória todo louvor e toda adoração tudo que fazemos aqui é para exaltar o nome dEle e quando eu saio daqui a minha vida precisa adorar o nome dEle a minha vida precisa estar diante do altar exaltando e glorificando a Deus isso fluia na vida de David Melec ou Melec David isso fluia na vida dEle glória a Deus de maneira que quando 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 Melec David percebeu que a presença de Deus estava longe e ele não conseguia ele perdeu na sua caminhada ele perdeu ali ele tropeçou ele parou ele clama aos pés do Senhor dizendo Senhor torna a dar-me alegria da tua salvação eu quero eu quero sentir o Senhor novamente em mim ei fecha os teus olhos eu quero sentir novamente o Senhor em mim eu quero sentir queimar no meu corpo eu quero sentir que queime em mim vem Senhor deixa queimar em mim novamente porque eu preciso sentir a tua presença isso precisa fluir em mim bendito seja o Senhor para sempre glória a Deus adore adore feche os olhos olha aí sinta ele aí perceba ele você que está em casa perceba ele ele vai tocar no teu